Tem uma folha. Acho muito interessante fazer essa relação entre a degustação, porque a música também é uma coisa que se degusta, quase tem sabor. O Jaquinta é o terroir do violoncelo dele, no caso, porque ele é o cara que dá personalidade, como o cara que trabalha aquele lugar específico. A música está dentro da gente. Um, dois... Alô, microfone? Um, dois, três, som. É esse? Deixa eu tomar aqui nesse microfone. Um, dois, três, experiência. Alô, alô, som. Opa! Bom dia, câmera. Você vai me acompanhar o dia inteiro hoje? Vamos lá. Vamos lá. Olá, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer em ser pelo. Bem-vindo à minha escola. Tudo bem? Que coisa linda. Vou tirar uma mostradinha. Legal. A dega está aberta ali? Dá uma olhadinha. Copos para nariz, copos para boca, são diferentes. Taças para nariz também. Você não sabe o que tem dentro. Então, a pessoa desconecta do aspecto visual, porque não interessa pra gente quando a gente está degustando vinho, que a pessoa julgue nada com os olhos. Então, ela tem que desconectar e realmente ficar só. Então, ela não sabe nem se o vinho é branco ou tinto. Ela não sabe nem o que está dentro. E aí, ela consegue captar a essência do que está ali. Participei de algumas degustações, assim. Mas, sem muita ciência, meio no improviso, assim. Agora, tô tendo essa oportunidade, né, de penetrar mais a fundo. Acho muito interessante fazer essa relação entre a degustação. Porque a música também é uma coisa que se degusta, né? Quase tem sabor. Tem sabor, né? E tem espírito, né? E eu acho que é disso que se trata a apreciação do vinho também. A uva, ela é um instrumento. Você pode tocar um flamenco, você pode tocar, sei lá, samba, você pode tocar o que você quiser através dele. Entendeu? Ela é um veículo de... Só que ela, o que ela traz? Ela vai trazer um pouco essa... O que a gente chama de terroir. Essa expressão do que está em volta dela e a mão do homem. Porque no mesmo climar, você vai ter dois produtores, três produtores, e daquela mesma terra, daquela mesma uva, três quadros... Imagina, três pintores olhando a mesma paisagem. São três viticultores trabalhando na mesma terra, a mesma uva, a mesma tudo, só que eles pensam diferente. Você tem três expressões daquele climato. Meu pai é violinista, músico, maestro, né? Minha mãe é pianista. Então, a música... Acho que na barriga da minha mãe, eu já estava vivendo esse universo, né? E é muito atraente. Comecei a primeira aula de música formal, com três anos de idade já. Música Uma compositora gaúcha, Esther Schlier, uma das maiores compositoras que o Brasil já teve, professora, mestra mesmo, foi mestra de muita gente. Ela chegou jovenzinha no Rio e alugou um quarto na casa da minha avó, que tinha casado as filhas dela e tal, tinha um quarto sobrando, e em vez de pagar o aluguel, ela dava aula para os filhos, para os netos da minha avó. Então, a minha primeira aula foi com ela e tal. Eu vivia no Flamengo, perto de Laranjeiras, comecei a estudar na ProArte com a dona Salomé Gandelman, que é mãe do Léo Gandelman, saxofonista. Então, eu tive uma infância, meu pai trabalhava no teatro municipal, eu ainda pequeno, ele começou a reger orquestra, então eu vivia lá, era a minha segunda casa, né, assistindo concertos, óperas, balé, essas óperas eu não gostava muito, porque eu não entendia a letra, mas o resto eu adorava, assim, vivia naquele mundo orquestral. Um grande nome, por exemplo, com quem eu trabalhei também foi o Sting. Duas vezes, uma vez ele participou de um disco do Tom, e aí depois ele me chamou para gravar um show ao vivo com ele, que se chama All This Time. Foi lá na Toscana, no meio das vinícolas também, tinha relação, a gente passou dez dias lá, ensaiando de manhã, de tarde, de noite, e nos intervalos, chamando vinho. Opa! Oi, tudo bem? Opa, tem, Kanko, tem. Mas até que foi uma boa ideia, né? Uma ótima ideia! Isso! Conheceu a escola? Uma delícia lá! Boa, senhor! E aluna! Eu sou mega aluna, eu fiz vários cursos. Que legal, né? Eu tenho 50, 50, 50, mas aqueles todos que você continua ganhando. E aí, Lu? E aí, Lu? Você tem o meu disco? Não, esse novo não tem. Então, eu vou ficar lhe devendo um... A gente fez 5 shows em 5 cidades e 5 discos. E eu enchi minha mala de discos, mas por sorte acabaram todos. A história desse disco foi o seguinte, no ano seguinte da morte do Tom, eu fiz o Heineken Concert e eles me pediram para convidar um estrangeiro. Aí eu convidei o Sakamoto e aí a gente, muito amigo da Ana Jobim, eu falei, poxa, será que eu podia levar o Sakamoto para conhecer a casa onde o Tom viveu e tal? E ela nos convidou e aí foi emocionante porque ele entrou lá como se estivesse entrando num templo budista, né? E ficou olhando assim para o piano e tal e a gente pediu, poxa, toca alguma coisa e ele falou, posso? E aí tinha uma partitura lá e ele saiu lendo e começou a tocar. E aí alguns meses depois a gente fez uma turnê na Europa e a Paulinha veio com a gente. O que eu tocava com ele era um trio de cello, violino e piano com as composições dele. Tem até um disco, em 1996, que é para essa formação. São as composições dele, né? E a Paulinha passou a turnê inteira assistindo esses concertos e imaginando assim, poxa, tira um violino, bota uma voz. Aí um dia tomando um vinho depois de um concerto. Porque nenhuma grande história começou com eu estava tomando um leite e aí... Exatamente. Ela falou, poxa, que tal a gente gravar Tom Jobim que você gosta tanto? Aí o Tom, o Sakamoto falou, só se for na casa dele. Ah, que genial. Aí, algum tempo depois a gente falou com a Aninha, estava morando em Nova York e a casa estava fechada. Aí ela emprestou a casa para a gente durante cinco dias e a gente chegou num verão quentíssimo no Rio. E gravamos o disco com as janelas abertas, né? Porque não podia ligar ar-condicionar. Então, vamos tomar um vinhozinho para fazer essa brincadeira? Ah, vamos lá. Um eu já deixei meio abertinho porque acho que ele precisava dar uma respirada. Então, esse daqui... Então, ele já está meio encaminhado. Só dois, três, três, três. Só para fora. Três, três, três. E aí, folia. Dole aqua, tudo? É. Que boba. Não, não. O que você trouxe aí para nós hoje? Eu trouxe... Eu sou super suspeita, né? Dois burgonhas. Eu trouxe só Pinot Noir. Bom, vem para moças. Para moças. Moças e tchelistas. Moças e tchelistas. E aí, dois da Burgonha e um de Limoux. Limoux? É. Que é a sua da França. Vocês vão ver que a mesma uva, o mesmo instrumento, transmite sons completamente diferentes. Batidas e geram... Na minha opinião, depois vocês me falam o que vocês acham. Geram sensações. E a minha ideia de fazer esse encontro entre vocês foi porque, muitas vezes, Alexandre e eu falamos sobre essa coisa, como é parecido. Mesmo nas aulas, né? Ah, eu sinto aqui notas de não sei o que. Ah, que bonito. Né? E ela já falou do instrumento, várias vezes ser o mesmo instrumento. E é uma pergunta recorrente também para mim, porque o violoncelo, assim, teoricamente, é um instrumento de música erudita, né? Assim, eu conheço pouquíssimos violoncelistas que tocam jazz e samba, então, menos ainda. Menos ainda. O Jaquenta é o terroir do violoncelo dele, no caso, porque ele é o cara que dá a personalidade, como o cara que trabalha aquele lugar específico, dá a personalidade para o vinho. Então, ele é o terroir e o viticultor, porque é o triângulo, né? A uva, o ambiente natural que se expressa através da uva, pelas mãos de um viticultor. E aquilo que você estava falando do mesmo lugar é produzir vinhos com personalidades diferentes, dependendo de quem o faz. Exatamente, exatamente. Mesmo climar, mesmo pedacinho de terra, às vezes tão pequenino, a Borgonha é tão pequenininho, né? Olha como o Limu é o que tem menos, é o menos impactante, assim, o último. Eu tô super até contando que o último é do Limu. Ah, já falei. Mas é que chama muita atenção. Os dois são delicados, extremamente delicados, mas tem perfume. O outro é mais um pouquinho mais fechado. Esse é extremamente perfumado, né? Extremamente perfumado. Sabe o que que tem? O que que você tem? Acerola. É. Onde tem a cerola? Ou é pitanga, ou é tomate. Ah, cerola e pitanga tá pertinho. Tem, é. Agora gira, quer ver, ó. Agora você imagina isso, Joaquim. A gente faz ela a noite inteira, das 7 da noite, às 10 e meia, 11 horas, essa brincadeira. Você vai pra casa feliz da vida, né? Olha como muda. Eu ainda tô tentando descobrir a cerola. Rolou um tomate. Tem um tomate. Tem um tomate, né? Tem um tomate. Faz um, depois faz o outro. Olha só. Que legal. Tá vendo a diferença? É a mesma uva, a mesma região. Incrível. E aí o 3, tá aparecendo agora. É mais fechado. É muito fechado. Você vê que tem mais calor aqui. Que misterioso. É por causa do calor. É por causa do calor. É por causa do calor. É uma região mais quente, então ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Tem um estudo que eles fizeram tipo um set de vinho assim, em várias salas e em cada sala tocava uma música. Eram os mesmos vinhos. E as pessoas iam anotando as percepções. E é completamente diferente a percepção. Conforme o ambiente sonoro. Aí, ó. Dá um gole maior. Parece que você mordeu uma ameixa gelada, uma cereja gelada, tá vendo? Acidez. Muita acidez, muita suculência. Muita fruta. Muita fruta. Com a cicazinha da fruta ainda. É. Uma groselinha ácida. Muita frutinha ácida. Já do samba tri. Quando os três tocam juntos. O Rafa, Rafael Barata, Lula Galvão e Jacque Melenbaum. É o vinho aqui com mais tanino e o brie. Fica perfeito. Todo mundo cresce, né? Fica tudo. Todo mundo aparece bem. A fruta vem, o tanino suaviza, sabe? Tchau. 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 a diferença do contrabaixo. Ele pretendia, primeiro ele me falou que pretendia usar com uma corda aguda, mas como ele não arrumou uma corda aguda, que seria um Mi, ele resolveu fazer mais grave. Mas aí ele colocava corda de contrabaixo que não funciona exatamente assim, você não pode pegar uma corda que é de um instrumento e passar para outro, porque a corda tem uma relação de peso, comprimento, flexibilidade. Então não adianta você querer adaptar, isso não consegue. Então, nesse meio aí eu acabei desenvolvendo essa corda. Essa não, porque no final das contas a gente faz uma, mas a gente sempre vai refazendo, refazendo, de acordo com o que você tem de material que aparece, das coisas. Então não existe uma corda final. Só me falta um semitonzinho, até no nosso disco que a gente gravou, que se chama Saudade do Futuro, Futuro da Saudade, tem uma outra música minha que se chama Maracatusley, que ela é em Mi, e eu afinei a corda um semitom abaixo, então eu tenho basicamente a mesma tessitura que o contrabaixo. Evidentemente eu não tenho o corpo do contrabaixo, mas os microfones e tal dão uma certa recuperada nesse sentido. Agora realmente o instrumento não tem um ganho tão grande, e é uma sorte, acho que são poucos bateristas que sabem tocar com a dinâmica certa, para que esse som fique redondo, e eu tenho a sorte de ter o Barata aí com a gente. A gente tem que pensar de outra forma, o silêncio é uma coisa que é muito valorizada, que tem um peso maior do que uma formação com piano, com baixo. Então a gente procura também fazer isso, valorizar o silêncio nos momentos, que ele ganha uma proporção enorme, diz mais do que muitas notas em determinados momentos. Eu venho buscando o samba que eu gosto de ouvir, tem muito samba, o samba é uma palavra muito ampla, e inclusive eu chamo o grupo de cello samba trio, mas a gente toca também Marcha Rancho, toca Maracatu, toca outras coisas, mas eu uso o samba como talvez os americanos usem a palavra jazz, para sintetizar a música brasileira como um todo e tal. Eu acho que a gente tem um público muito grande lá fora do Brasil, eu acho que a gente faz um samba culto. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto